Então a ideia vai ser essa, para o Lá menor, para o Dó, para o Fá, a gente vai fazer a nota de passagem fechadinho. Para o Dó, vai ser com nona, com essa ideia do arpejo também, beleza? E o Sol aqui, vamos ver como é que vai ficar? Beleza? De novo, ó. Ok? Então aqui eu estou mostrando para vocês algumas aplicações, tá?